Eu sou Pedro Galetti, do Departamento de Genética e Evolução da Universidade Federal de São Carlos. Trabalho no Laboratório de Biodiversidade Molecular e Conservação. Nos últimos anos, vimos trabalhando com uma área da genética muito interessante, denominada a genética da conservação, e vimos focando os nossos trabalhos na genética da conservação dos peixes de água doce. O Brasil é detentor de uma fauna de peixes de água doce muito rica. Nós temos cerca de 2.500 espécies de peixes de água doce. E isso faz com que a nossa responsabilidade na conservação desses animais se torne ainda de maior magnitude. A despeito dessa riqueza da nossa biodiversidade de peixes, anualmente, dezenas de novas espécies de peixes são descritas, são conhecidas. O que mostra também que ainda existe, nos nossos rios, um conjunto muito grande de espécies ainda desconhecidas pela ciência. Os estudos de DNA, eles têm nos ajudado a construir o que nós chamamos de a árvore da vida dos nossos peixes, que, do ponto de vista da ciência, é chamado de árvore filogenética. Então, através da filogenia, nós podemos contar um pouco mais da história evolutiva dos nossos peixes. E o interessante é que é possível fazer um casamento entre a história evolutiva dos nossos peixes e a história de evolução das nossas bacias hidrográficas. Um casamento perfeito entre a filogenia e a biogeografia. Então, a genética tem ajudado muito isso. E, atualmente, o nosso laboratório tem feito algumas pesquisas nesta linha, particularmente em alguns grupos de peixes importantes, dado a sua, inclusive, importância econômica, que são os grandes peixes migradores das nossas bacias hidrográficas. E aí, nós temos os dourados, nós temos os pintados, as grandes piavas e piaparas. Esse grupo de peixe, ou esses peixes, de uma forma geral, têm um valor muito grande pelo seu papel ecológico que desempenham. A maior parte deles tem uma função de predação importante, sendo predadores de topo, de cadeia. Mas também tem um aspecto social importante, porque, geralmente, são peixes da pesca de subsistência ou mesmo da pesca exploratória, da pesca continental exploratória. Então, a partir do estudo da evolução desses peixes e da evolução das bacias hidrográficas onde eles ocorrem, é possível nós identificarmos componentes da biodiversidade que ainda são muito pouco conhecidos e que, portanto, merecem um destaque especial, um estudo especial, principalmente quando a gente pensa que a nossa fauna, de uma maneira geral, e particularmente a ictiofauna, tem passado, tem sofrido problemas graves relativos à sua própria conservação. Então, pensando também na conservação desses animais, é muito importante que a gente reconheça exatamente que espécie está presente em determinado ambiente ou em determinada bacia para que ela possa ser protegida se ameaçada. Legenda Adriana Zanotto